Entrevista pós-jogo com o treinador Argel Fux, a primeira pergunta é do Reginaldo Decares, da rádio CMN. Argel, apesar de não ter feito gol, você acredita que as melhores chances foram do tricolor com o Neto Pessoa no primeiro tempo e no segundo tempo com o Vitor Ramos, em uma grande defesa do goleiro Everson? Foi um grande jogo, nós jogamos contra uma grande equipe. O Palmeiras, independente dos jogadores que venham, o Palmeiras tem 30 jogadores, é um grupo homogêneo, jogadores de uma qualidade diferenciada, então independente de quem que eles vêm, sempre é um jogo difícil. E você conseguir fazer eles sofrerem um pouquinho, principalmente no segundo tempo, eu acho que no segundo tempo jogamos melhor, não começamos bem a partida, os primeiros 15 minutos demoramos um pouco para entrar no jogo, para encaixar nossa marcação no Palmeiras. O Palmeiras começou muito rápido, muito veloz, muito forte, e isso nos colocou um pouco de dificuldade. Mas passaram os 15 minutos, a gente começou a jogar, tivemos oportunidade, trabalhamos a bola, tivemos a chance com o Neto, o Neto não pegou bem na bola. E é um jogo que as duas defesas sobressairam muito, não teve tanta chance de gol. No segundo tempo tivemos mais, tivemos o lance do Vitor Ramos, que é uma grande defesa do Everton, o Everton é o melhor goleiro do Brasil, não é à toa, mas a gente está insatisfeito, porque o Palmeiras não é do nosso campeonato, e a gente conseguiu fazer frente com o Palmeiras, principalmente no segundo tempo. O Palmeiras sentiu o ritmo, o Palmeiras começou muito forte, no segundo tempo o Palmeiras deu uma caída na parte física, na intensidade, e aí sobrou espaço para o Botafogo jogar. E aí a gente conseguiu passagem com o Rodrigo, passagem com o Pará, e aí nós colocamos o Palmeiras em algumas situações difíceis. No segundo tempo praticamente o Igor assistiu o jogo, o lance de bola parada, uma bola longa, mais ou menos como o Palmeiras jogava. Mas no modo geral eu acho que o resultado é justo, e o mais importante é a gente conseguir, você conseguir buscar um ponto, pontuar dentro do campeonato. E a gente sempre diz isso para os atletas e para o grupo, quando não dá para ganhar, num time como o Palmeiras, como o Santos, a gente também não pode perder. Temos que ser inteligentes, porque daqui a pouco esse um ponto, lá na frente, pode ser o ponto da salvação. Então nós temos que saber muito bem de onde nós saímos e aonde é que a gente quer chegar. O time já está numa situação um pouco mais tranquila. Saímos da lanterna do campeonato, já estamos lá buscando o nosso objetivo. Então é dentro desses jogos aí que fortalece o grupo. Pergunta agora do Leonardo Dai, da CBN São Paulo. Argel, boa noite. Hoje o Palmeiras foi escalado num 3-4-3, com dois alas de forte presença no ataque e dois pontas. Essa quantidade grande de jogadores atacando pelos lados exigiu um maior comprometimento defensivo de Luqueta e Richard. Isso pode ter inibido um pouco a presença ofensiva desses jogadores? Claro que sim, eu acho que é a obrigação dos pontas voltar na marcação. Tanto o Luqueta como o Richard. Quando passavam os dois laterais do Palmeiras, os dois alas. O Palmeiras quando taca a bola, ele joga num 3-4-3. Quando está sem a bola, os laterais baixam para defender. Agora, o Palmeiras atacou, mas não criou nada. Então não criou dificuldade para a gente. Foi o chute de fora da área, foi escanteio, mas não teve uma chance clara assim. Então o jogo foi muito equilibrado, um jogo muito intenso. As duas defesas sobressaíram os ataques. Jogaram muito bem os dois setores defensivos. O goleiro do Palmeiras foi melhor que o nosso goleiro, até porque trabalhou mais. Então, no modo geral, nossa equipe se comportou bem. Gostei, principalmente, do segundo tempo. Acho que fomos melhores no segundo tempo. O Palmeiras baixou um pouco a intensidade no segundo tempo. Cansou um pouquinho e aí sobrou espaço para a gente encaixar uma bola, encaixar uma definição. Faltou a definição do último passe para a gente fazer o gol. Trabalhamos bem a bola parada, fomos de novos felizes na bola parada. Poderíamos ter feito o gol de bola parada, descanteio. Então, no modo geral, cumprimos com a estratégia de jogo que a gente tinha para essa partida. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, o John tem entrado bem e aproveitado as suas oportunidades. Você já pensa em dar uma chance para ele no time titular? Com certeza. O jogador que se escala. Essa é a grande verdade. Nós trabalhamos dessa forma. Porque ninguém tem cadeira cativa. Nós não contratamos ninguém. Nós chegamos. Esse era um desafio meu de resgatar esses jogadores. Estamos resgatando. Hoje o Botafogo já tem uma estratégia de jogo, já tem um padrão, já tem uma cara. Já é um time competitivo. Já é um time que toma poucos gols. Precisamos melhorar nossa parte ofensiva, sim. E o Joe entrou bem lá contra o Ituano, deu passe para o gol. Hoje ele entrou novamente bem. E ele vai cavando lugar no time. Então, a gente quer essa competição sadia entre os jogadores, dar oportunidade a todos. E quem se escala é o jogador. O jogador vai buscando espaço. O Joe é um jogador que pode fazer a terceira função do meio campo. É um jogador dinâmico, chuta bem de fora da área, tem força, tem velocidade. Então, tem uma presença. Vai ser uma briga boa ali. Ele, o Renatinho, o Michel, o Luan pode jogar ali também. Então, a gente está dando oportunidade. O jogador que se escala. Ele está cavando o lugar dele. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Argel, parabéns por mais um resultado positivo. É nicho da evolução do Botafogo sobre o seu comando. Minha pergunta, novamente, é sobre o setor ofensivo. Hoje ficou claro que você tem poucas alternativas para o setor ofensivo. Isso é uma coisa que te preocupa? A tendência é que os garotos da base, vídeo Bruno hoje, terem mais espaço com você? Com certeza. Tanto que nós colocamos o Dentinho. Colocamos o Luqueta. Luqueta fez gol lá no jogo passado contra o Ituano. Hoje fez uma boa partida. Demorou um pouquinho para entrar no jogo, como o time todo demorou. A partir dos 15, 20 minutos nós entramos na partida. Até ali só o Palmeiras jogou. E o segundo tempo é bem dividido. É bem dividido o jogo. O primeiro tempo é do Palmeiras e o segundo tempo é do Botafogo. Agora, nós vamos apostar nos garotos. A princípio, no próximo jogo, eu quero levar o Edgar. Dei chance para o Magno. Vem dando chance para ele. Quero ver o Edgar de centroavante. Nós temos 3-9. Nós temos o Neto, o Caio Magno e o Edgar. Para jogar um. Então, agora nós vamos dar uma oportunidade para o Edgar para ver como é que ele vai. Então, nós vamos colocar os garotos da casa. Um dia eu fui garoto. Tinha 17 anos e me colocaram para jogar. Então, eu não tenho medo de botar o dentinho. Trouxemos o Lyon hoje para uma eventualidade, daqui a pouco. Nós temos que achar alternativa dentro do grupo que nós temos. E isso cabe a mim. O desafio é meu. Por isso que eu aceitei vir para cá, sem contratar ninguém. Resgatar esses jogadores. Agora, hoje você vê um time diferente. É um time organizado, um time que sabe o que quer. Um time que sabe sofrer, sabe atacar no momento certo. Então, é isso que a gente vai fazer. Vai colocar, sim, os garotos. Vamos dar oportunidade. Gosto muito do Arthur. Pedir a integração do Wesley. É um jogador que foi uma peça-chave na Taça São Paulo. Foi um dos melhores jogadores do Botafogo na Taça São Paulo. Estava afastado. Não, eu não gosto de jogador afastado. Vai trabalhar. Vou cobrar ele profissionalismo, comprometimento, atitude. E vai buscar um espaço. Nós temos o Rafael Marques, que daqui a pouco vai voltar também. É um jogador 9, que pode jogar ali. Então, a gente vai dar oportunidade. Agora, nos garotos, a gente vai usar, sim. Tem o Rayan, que é bom jogador. O Henrique, que hoje já foi no banco, para ir ganhando experiência, maturidade. A gente vai usar os jogadores, vai dar confiança aos garotos. Nós temos uma espinha dorsal boa ali. Nós temos o Igor Experiente, o Vitro Ramos, o Bolt, o Renatinho, o Neto. E aí os garotos vão se acoplando. Gostei muito hoje dos nossos dois laterais. Queria fazer uma referência ao Rodrigo e ao Pará. Jogaram muito bem hoje. Porque pegaram dois jogadores muito rápidos do Palmeiras. O Wesley é um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. O William Bigode, da mesma forma. Então, fizeram uma partida muito boa. Gostei do Bolt. Para mim, o Bolt hoje fez uma partida taticamente perfeita. Foi o melhor jogo do Bolt desde que eu cheguei aqui. O Emerson manteve o nível. Então, de um modo geral, os dois zagueiros foram muito bem. O Fabão e o Vitor. O Vitor se casaram muito bem. Perdemos o Vitor Ramos para o próximo jogo. O Vitor Ramos tomou o terceiro cartão amarelo. E aí, vamos pensar agora. Temos o Matheus, que tem entrado bem. Entrou lá contra o Santos. Se eu não me engano, é o terceiro cartão amarelo. Depois me corrija. Do Vitor Ramos. E temos o Guayan. Temos o Ian Vitor. Temos o Helder, que não pôde jogar, que é do Palmeiras. Temos o Denilson, que não pôde ficar no banco, que também é do Palmeiras. Então, nós vamos botar os garotos aí. Não temos medo, não, de botar garotos. Pergunta agora do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Empate sem gols. Mais um ponto conquistado. Este é o planejamento. Jogo a jogo, somando pontos e buscando a cada rodada atingir o primeiro objetivo. É isso aí. Quando não dá para ganhar, não podemos perder. E ainda mais clássico. Jogo grande. Contra o Palmeiras, contra o Santos. Difícil. O Santos só jogou com o mesmo time que jogou contra a gente lá. Ganhou da Inter de Limeira. Com um homem a menos ainda, o Santos. Então, a gente sabe da dificuldade. E é para você jogar na Vila e pontuar. A dificuldade de jogar com o Palmeiras e pontuar. Pela qualidade que tem o Palmeiras, pelos jogadores. Segundo tempo, o cara lança um escarpa. Que é titular em qualquer time do Brasil. Lança o William Bigode, que é titular. O Wesley, que é titular. Antes, o melhor goleiro do futebol brasileiro na atualidade, hoje, é o Everton. Então, é difícil. Mas a gente tem que ter estratégia, tem que ter trabalho. Tem que ter organização. E hoje, a equipe foi tudo isso. Estratégia, trabalho, organização, equilíbrio. E não deixou de jogar. E não deixou de fazer o adversário sofrer. E não deixou de agredir. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, boa noite. O Renatinho, mais uma vez, precisou ser substituído. E não conseguiu ainda assumir o protagonismo no meio de campo. Para ser o responsável pela armação de jogadas da equipe. Qual a sua avaliação sobre o rendimento do Renatinho contra o Palmeiras? E se você espera mais desse jogador? Claro que sim. Eu conheço o Renato. O Renato é um jogador diferente. E quando ele entra no jogo, a nossa equipe tem uma qualidade técnica diferente. O Renato teve uma passagem muito boa lá no Paraná. Teve uma passagem boa no Botafogo. Então, ele veio para ser o jogador. Nós estamos dando todas as condições para que ele possa jogar e desempenhar o seu melhor papel. Claro que ele ainda não está bem fisicamente. Ainda ele não está acostumado a jogar nessa intensidade que a gente joga. O Botafogo joga hoje em uma intensidade maior. Só para você ter uma ideia, nós jogamos, no último jogo nós fizemos 10 quilômetros. Hoje nós fizemos 11 de média. O Campeonato Brasileiro da Série A são 9 quilômetros. Nós estamos 2 quilômetros acima. Então, o time está correndo muito mais. Está se entregando mais. E o jogo é um jogo mais forte, mais viril, mais de contato. Poucos espaços. O Palmeiras também é um time que joga na intensidade. Então, o Renato, nós temos que dosar também. O Renato é um jogador que se doa muito para o clube. Tem uma qualidade técnica diferenciada. A bola parada dele é muito boa. E eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai assumir esse protagonismo. A gente está dando confiança, dando moral para ele. E eu tenho certeza que a gente conta que é um jogador importante, jogador experiente, ou para começar o jogo, ou para entrar durante a partida. Daqui a pouco ele pega um meio campo mais descansado. E aí ele tem mais espaço. Há uma marcação muito forte em cima do adversário. O Palmeiras marcou muito forte ele hoje, como aconteceu lá com o Ituano. Então, ele está tendo oportunidade. A gente está dando, está dando confiança. Agora, quem se escala é o jogador. A cada partida a gente vai ter uma estratégia, vai ter uma formação. E a gente conta com todos. Professor, a última pergunta agora é do Wilson Rocha, do W Sports. Arjia, boa noite. Agora o Botafogo tem pontuação igual à de outros clubes. Diante disso, já é possível dizer que o Botafogo briga mais pela classificação na próxima fase do que pelo rebaixamento? É o Rochinha, né? Não, Rochinha. Não podemos se dar o luxo de pensar em classificação nesse momento. Se a gente pensar isso, a gente está dando tiro nos pés. Nós temos que lembrar que a três rodadas atrás, nós é a lanterna do Campeonato Paulista. Pior defesa do Campeonato. Então, nesse momento, nós não podemos dar esse luxo. O torcedor tem que entender, a gente tem que também saber. Que nós temos que pensar jogo a jogo. Não é o momento de pensar em classificação. Agora, a partir do momento que a gente atingir 11 pontos, que é uma pontuação 11, 12, aí sim, Rochinha, pode ter certeza que a gente vai pensar num outro objetivo. Mas o primeiro, nós precisamos é pensar na nossa manutenção. Nós temos que ter humildade, temos que ter o pezinho no chão, seriedade e dar um passo de cada vez. Tchau!